E aí família, Ju Faustino na voz, trazendo música nova pra vocês, então sente o peso, é assim ó Ó, ó Chama que hoje o jogo vai virar, brota, que o baile nóis vai comandar, é nóis Osasco tem voz, vários pra estourar, então sente o peso, quem manda é nóis Chama que hoje o jogo vai virar, brota, que o baile nóis vai comandar, é nóis Osasco tem voz, vários pra estourar, então sente o peso, quem manda é nóis No interior ouvi vários falar, que pra chegar em SP eu ia ter que dar, mas pode pá Não vou dar ibope nessa treta, cheguei aqui por Deus, não pela seta, dança No meu sol tu brisa até se entregar, jogando com jeitão, o grave bate com pressão Vem os falador, vem louco pra poder falar, consegue o líder, ativa a notificação Se eles falavam, cê esquece, se for beona e começa, respeito nos agradece Ó, ó, pega a visão, chama que hoje o jogo vai virar, brota, que o baile nóis vai comandar, é nóis Osasco tem voz, vários pra estourar, então sente o peso, quem manda é nóis Chama que hoje o jogo vai virar, brota, que o baile nóis vai comandar, é nóis Osasco tem voz, vários pra estourar, então sente o peso, quem manda é nóis